Meu amor Arranhando o dia Mas não tem hora pra gente se envolver Quero de novo sentir seu gosto No teu ouvido falar besteiras Te levar além do céu Me dá tua mão, vem sentir meu corpo Olha o que esse teu beijo me faz Fica só um pouco mais Até o sol crescer De onde vem tanta luz Nosso amor tem poder Fogo que nos conduz Olha só quando eu vou Amanhecer assim Nosso amor tem o dor De superar o fim Até o sol que esmaias Nosso amor tem poder Fogo que nos conduz Olha só quando eu vou Amanhecer assim Só sou amor tem o dor De superar o fim Meu amor É tão ruim te ouvir dizer Que tem que ir embora Depois de uma imbecidão de prazer Mas por que não Fico um pouco mais aqui Já tá raiando o dia Mas não tem hora pra gente se envolver Quero de novo sentir seu gosto No teu ouvido No teu ouvido falar besteiras Te levar além do céu Me dá tua mão, vem sentir meu corpo Olha só o que o teu beijo me faz Fica só um pouco mais Fico um pouco mais Até o sol que esmaias Pode ver tanta luz Nosso amor tem poder Fogo que nos conduz Olha só como é bom Amanhecer assim Nosso amor tem o dor De superar o fim Até o sol, até o sol que esverte Tem poder, fogo que nos conduz Como é bom, amanhecer assim Eu só tenho o dom de superar o fim Até o sol que esverte Até o sol que esverte